Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui de novo com a série de Naruto Shippuden E galerinha, se vocês curtem a série e querem que eu zere esse mod aqui com vocês Meu, deixa o seu like, se vocês querem um mod também, meu Vamos tentar chegar aos 6 mil likes, meu Então velho, manda pro seu amigo, pro seu amigo, pra todo mundo pra gente chegar nessa meta Porque se a gente chegar, eu vou liberar pra vocês o modpack pra vocês jogarem, beleza? E meu, confere se você tá deixando o like nos vídeos, galera Porque meu, tá com um bug no YouTube que tipo assim, você deixa o like, mas ele não fica Então confere, confere se você tá realmente deixando o seu like, beleza galera? E meu, todos os dias, galera, a gente tem 3 vídeos no canal E eu sei que os vídeos não tão chegando pra vocês na sua box Então meu, confere no canal se você perdeu algum vídeo das séries, beleza? E meu, fiquem ligados que todos os dias, ó, lá por umas 6 e meia, 6 e 20 Tem o primeiro vídeo 8 e 10 tem o segundo E 9 e 10 tem o terceiro Então meu, fiquem ligados no canal que todos os dias temos vídeos Então meu, confere se você perdeu E fica ligado se você perdeu algum vídeo de hoje Já corre aí no canal e confere, demora galera? E é nóis, demorou? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa saguinha bonitinha Vamos lá, deixa eu apertar aqui Que 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 é, eu sou no... Take me about to myself Naruto, é... Tá, ok Calma, eu não tô entendendo o que que eles tão querendo dizer Pera Tá, ele fala aqui Tá, agora tá todo mundo aqui Vamos falar um pouco sobre vocês Ah, entendi, entendi Ah, é o Naruto O que você quer que eu diga? É... How about you go first? Tá Ah, é, tá aquela cena lá, tá ligado? Que o... Que o Kakashi, a Sakura e o Sasuke, eles sentam lá E eles começam a falar sobre eles mesmos, tá ligado? Aí, tipo, vamos ver, ó O que o Naruto falou Meu nome é Naruto Zumaki Ele gosta muito de Lame, hein, tá ligado? Ai, ai The breast of your throne Tá Ele gosta bastante do Uruka-sensei também, beleza Ele 3 minutos poderá-me de Buried Ah, mano E o sonho dele é se tornar o melhor Hokage, tá ligado? Alguma coisa do tipo Beleza Aí eu começo o Sasuke falando também sobre Que o sonho dele é se vingar lá do clã dele Restaurar o clã dele, tá ligado? Aí a Sakura fala que o nome dele é Sakura Haruno, tá ligado? Ela gosta de homens Nossa, que errado Não, Sakura Aí o Naruto What? Caramba, mano Caramba, velho A Sakura fala que ela gosta de homens Mano, eu tenho certeza que a Sakura e o Naruto dariam um ótimo casal no anime, tá ligado? Eu queria muito que eles se beijassem, imagina tudo mais Ia ser muito legal Tá, beleza Ele acabou aqui de falar com a gente, né? Beleza, eu falei aqui que o meu sonho também, tá ligado? Que o meu sonho é um segredo, tá ligado? Aí o Kakashi Muito bem Tomorrow E daí o Naruto já interrompe O que? Tomorrow Aí a Sakura manda o Naruto calar a boca, tá ligado? Aí deixa o seu time falar, tá ligado? Aí como eu estava dizendo Tomorrow vamos restartar a sua primeira missão, tá ligado? Don't be late, dismissed O que é dismissed? Eu não sei Daí o Naruto E agora? O que, tá ligado? Você está livre até amanhã, tá ligado? Aí o Sasuke I'm gonna train Treinar, tá ligado? Aí o Naruto Eu também vou Wolfão See you tomorrow Ah, eu estou entendendo Então, velho A gente é uma equipe de quatro pessoas, velho Caramba E... Nossa, mano Sério, eu sempre quis que o Naruto e a Sakura ficassem Sério, eu acho que seria muito legal Quem quiser quis também, mano Mas tudo bem que eu gosto bastante Do Naruto e a Hinafo também, mano Mas no clássico eu sempre quis que eles se beijassem Sério Só que o Naruto acabou beijando o Sasuke, né? No clássico, o mais engraçado Beleza, vamos dar aqui Então, agora eu ganhei experiência, tá ligado? E agora eu estou no level trinta e quatro Ó, estou ficando forte, hein? Ah... A primeira missão Beleza Ah... You are way late Estou se atrasado Naruto, stop Kakashi-sensei Não está aqui ainda, tá ligado? Ah... Tá O que eu tenho que fazer? O que aconteceu com o Kakashi-sensei? Well... Hum... Tá, o Kakashi chegou I'm... I'm gonna lost a path of life O que? Ah... Se eu... Vou ser que todo mundo aqui I'm on training ground Tá, tudo bem E agora? E agora? Ah, e eu tenho que ir lá nessa coordenada? Sério? Meu Deus Tá Eu tenho que ir lá naquela coordenada Qual que é a coordenada? Menos 147 X Tá, eu não sei o que eu tenho que achar, velho Eu não sei o que eu tenho que achar Bom, cheguei aqui na coordenada Hum... Ele vai explicar a primeira missão, tá ligado? Aí o Sasuke manda os Naruto ficarem quietos, tá ligado? Hum... Ele fala que vai ser melhor que o Sasuke Aí o Sasuke pergunta se o Naruto quer brigar, tá ligado? Ha, ha, ha Ai, ai Tá, tudo bem Hum... 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 A missão é simples You need to... Ah, tem que tirar o sino dele E o Kakashi tá ali Ah... Eu tenho que tirar os sinos do Kakashi Ele tem... Eu vi... Eu vi... Aquele Me dá o sino Me dá o sino Me dá o sino Me dá o sino Me dá o... Meu Deus Meu Deus O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus Meu Deus O Kakashi é muito forte Eu tenho que derrotar ele? Eu tenho que derrotar o Kakashi? É isso? Será que é isso? Ai, meu Deus Toma, Kakashi Toma, vem aqui Vem aqui Toma, 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 toma Mano, eu tô botando ele É sério que eu morri pra ele? É sério? Bom, dá pra continuar aqui a missão nesse mesmo lugar Não sei porquê, mas dá, tá ligado? Tudo bem, beleza, então Ah... Tá Eu vou fazer um negócio antes de começar, então Ah... Aqui eu vou prender isso daqui, ó Vou usar isso daqui Não, não é isso daqui que me dá força Qual que é o que me dá força? É... Aqui, ó Strong first, beleza Vou usar isso Beleza E eu quero usar aquele outro do coisa, mano Que me dá um monte de efeito, tá ligado? Qual que é mesmo, galera? Será que é? É... Air bullet Eu acho que é esse, hein Não, não é não Ai, caramba O que que eu fiz? Meu Deus do céu, pera Deixa eu jogar umas coisas fora, mano Tá complicado, hein Eu acho que é isso daqui, né Não, não é isso daqui Caramba Qual que era, mano? Que eu ficava forte Best friend palm Ah... Vídeo vagão wave Water ghost Vagão spare Eu acho que é esse daqui É... É esse daqui mesmo Beleza Tá Agora cadê o Kakashi? Tá, vai, 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 vai Lê logo, lê logo, lê logo, lê logo Tá, o Naruto e o Sato estão brigando ali Beleza, 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 beleza Vai, 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 vai Vai logo, meu negócio vai acabar Eu vou fazer um negócio Pera aí Aqui Eu vou gastar os meus skills aqui, mano Falta mais chakra Pera aí You have on to no start Tá E cadê o Kakashi agora? Cadê o Kakashi? Cadê ele? Cadê ele? Tô pronto Cadê o C, Kakashi? Cadê o C? Ah, galerinha Não tem como derrotar o Kakashi Tá ligado? Tipo, ó Ele tá falando ali, ó Lembra quando no anime Bem no começo, sim Ele fala pra ninguém Dar comida pro Naruto Tá ligado? Aí a Sakura vai dar comida pro Naruto Hum... Ah, todos estão com fome ali, ó O estômago do Naruto Tá, tipo, meio que fazendo barulhos Tá ligado? Vamos ver o que eles vão falar Here, can I... Você pode pegar isso Você Team 7 Ai, meu Deus O Team 7 todo foi pego no flagra E eles passaram Porque eles deram comida pro parceiro deles Porque vocês têm... Sabe a regra, galera Nunca neguem comida pros seus amigos, meu Sério Ele fala que é melhor, tipo Nunca abandonar os amigos, tá ligado? Que os amigos são... Tipo, assim Você nunca pode abandonar os seus amigos Isso é uma das coisas que o Naruto mesmo me ensinou O anime, velho Que, meu Você nunca pode abandonar os seus amigos, tá ligado? E é isso Hum... Where are you guys going? Hum... Tá Sasuke Beleza E agora? O que vai acontecer? Depois disso é a primeira missão realmente, não é? Os abusa Eu acho que é Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que eu passei agora, né? Olha lá Passei, beleza Tô level 35 Mas eu vou tirar essa espada daqui Que ela tá me irritando Beleza E agora? O que que é a próxima coisa? Ué Ué, não tô conseguindo fazer nada Não tô conseguindo fazer nada Ué, o que que houve? O que que houve? Eu não sei Tá, beleza Acabou o negócio Mas e agora? Mas e agora? Será que eu tenho que esperar até amanhã? Alguma coisa? Tá O episódio 5 acabou Tá E agora? Uh É Eu não entendi muito bem isso, não Mas eu acho que eu só posso continuar amanhã, galerinha Então se você curtiu Deixa o seu like aí embaixo, galerinha Vocês viram, né? Vocês aprenderam hoje que, meu Vocês não podem abandonar os seus amigos, beleza? Então deixa o seu like Pra vocês não abandonarem a mim, galerinha E se inscrevam no canal Porque senão você vai estar abandonando os seus amigos E é isso aí Se inscreve no canal Deixa o seu like aí que é muito importante E é nóis, galerinha Valeu Falou E é nóis, galerinha 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 Obrigado.